Milhares de pessoas compareceram ao funeral de Bruna Valianu, brasileira que morreu após ataque surpresa do Hamas a Israel. A jovem que tinha 24 anos estava em uma festa em uma área próxima a Faixa de Gaza, em que morreram 260 pessoas no último sábado, dia 7 de outubro. E, portanto, essas imagens de milhares de pessoas que compareceram no funeral da jovem brasileira em Israel.